Eu tava tão mal Eu tava sozinho e você chegou Me dando carinho, amor e atenção Me falando tudo que me agradava Fazendo de tudo que eu precisava É, eu tava tão mal, mas tudo mudou Será que você vai ser a minha nova paixão Que vai me compreender e me dar satisfação Será que você vai ser a minha nova paixão Com o poder de fazer feliz o meu coração Será que você vai ser a minha nova paixão Que vai me compreender e me dar satisfação Será que você vai ser a minha nova paixão Com o poder de fazer feliz o meu coração Eu tava tão mal Eu tava sozinho Eu tava sozinho e você chegou Me dando carinho, amor e atenção Me falando tudo que me agradava Fazendo de tudo que eu precisava Eu tava tão mal, mas tudo mudou Será que você vai ser a minha nova paixão Que vai me compreender e me dar satisfação Será que você vai ser a minha nova paixão Com o poder de fazer feliz o meu coração Será que você vai ser a minha nova paixão Será que você vai ser a minha nova paixão Que vai me compreender e me dar satisfação Será que você vai ser a minha nova paixão Que vai me compreender e me dar satisfação Será que você vai ser a minha nova paixão Com o poder de fazer feliz o meu coração Eu tava tão mal Eu tava tão mal Eu tava tão mal